Olha só, estamos na parte 3, com o Luívis Al-Sahar, beleza, e a minha última pergunta da parte 2 foi assim, você que disse que esses instrumentos, que são instrumentos que lidam com música percussiva, você toca para dançarinas, que num solo improvisado com a tabla egípcia, muitas vezes é improviso e tem o movimento dos quadris, eu fiz a seguinte pergunta, primeiro se ele era homossexual ou heterossexual, ele disse que era heterossexual e a segunda pergunta foi a seguinte, quando você está tocando lá atrás e vendo aquele movimento dos quadris, a dança, o improviso, a magia do corpo feminino, que você disse que não tinha, quer dizer, existe a sexualidade, mas não é só isso, existe a sensualidade, que é um pouco diferente, existe a espiritualidade, aí eu cantei que você não se excita, você não curte, e se você via as dançarinas só de forma técnica, mas uma dançarina super bonita, maravilhosa, onde você tem esse seu lado também brasileiro, de homem brasileiro, que você não pode negar, você é um baiano, tá? Então, cara, como é que fica isso? Como é que fica essa junção toda? E ele estava respondendo o terceiro bloco, eu cortei, se você quiser ver o iniciozinho da resposta, você vai na parte 2, tá? E agora nós estamos na parte 3, vamos ver o que ele vai falar. Bom, é uma coisa até que me perguntaram uma vez, né? Se com a minha esposa, né? Se entre quatro paredes, como é que ela vestia a roupa e fazia a dança do set-pair, eu usei a tirando, e que aquilo é o máximo. Bom, eu diria a você o seguinte, com o passar dos anos, o passar dos anos, o passar do tempo, realmente, tudo, o ser humano, tudo, a gente se acomoda, né? Vai acomodando esses tipos de coisa. Claro que no início, esse é um estímulo forte, também existe, sou homem brasileiro, sou baiano. Mas eu diria a você hoje, meu amigo, que por trás disso tudo tem, assim, uma questão profissional que entra, tem a troca de energia. Então, eu sempre falo, pra mim é um problema, assim, porque não tem como entrar em palco e não ter uma troca de olhar, porque senão não sai bom. Então, essa magia é uma energia de água pra água. A questão sensual, sexual, aí vai variar da personalidade. como, eu digo a você, talvez hoje uma mulher vestida no seu dia-a-dia seja algo mais atraente, porque quando ela veste ali, hoje, eu vejo como trabalha. Impressionante isso, né? E muitos homens vêm estudar dervagem pra entrar no mundo, né? Os alunos chegam. Esses nunca vingam mais de dois meses. Não vingam porque não vale a pena tanto esforço, porque é um caminho realmente de muita doação. Não vale a pena tanto esforço para conquistar mulheres. De repente, ele, com outras atitudes, vai chegar mais perto. Mas, é um meio de mulheres muito bonitas. Mas a sensualidade, justamente você falou, independe da roupa ou da mão na roupa. É o olhar, é a intenção, né? Que isso pode acontecer em qualquer... Olha só, aqui nessas entrevistas, a gente tenta ser diferente. Tenta conhecer o entrevistado por inteiro. Vamos fazer uma pergunta diferente. Obviamente, seu nome de batismo, quando você nasceu, não é esse. Obviamente, você tem uma família brasileira. Obviamente, você... A minha pergunta, não sei se é pertinente, se você não quiser falar, não há problema. O santo de casa, existe uma expressão dizendo, santo de casa não faz milagre, tá? E você se identifica com instrumentos de percussão de uma região que não é a nossa, né? Você começa a se dedicar profissionalmente a isso, que é outro problema. O músico brasileiro enfrenta uma série de problemas, muitas vezes, dentro da família, quando decide ser músico na área instrumental. Outro dia eu tive um... Se eu lembrar o nome dele, é um guitarrista, sabe? E ele me disse, poxa, mãe, eu tenho também que trabalhar, porque minha mulher fica em cima e tal, essas coisas todas, porque ele tem que manter viva a família dele. E isso precisa de dinheiro, alimentação e tal. Como é que sua família, eu falo de família, eu falo mãe, pai, irmãos, primo, siso, viu essa sua dedicação profissional a esse mundo. Se você puder dizer o seu nome brasileiro, né? Se você puder dizer, se não puder, se não for uma energia, vou dar uma medida, tá? E você acabou de dizer que você é um homem casado, né? Então, como é que sua esposa vê essa dedicação e se isso te dá um retorno para que sua filha, se você tiver filhos, não sei se tem, para que eles possam estudar, né? Para que eles possam estudar, que eu digo matemática, português, geografia. E se você tem uma... você faz uma... você compra um apartamento, um financiamento na Caixa Econômica Federal, você pode ter esse financiamento. Eu estou te fazendo umas perguntas assim que ninguém te faz, porque esse blogger tem por objetivo mostrar para ti, mostrar você para aquela pessoa. E de repente tem um rapaz que quer vir a ser um profissional dessa área e vai ver agora a vida comum desse músico, desse profissional dessa área, em outras áreas. Bom, é... Questão, o artista, o mundo, hoje a gente vive num sistema onde o artista está em segundo plano, né? É vulgarizado, é... não tão valorizado, se não se enquadrar no que a mídia quer, né? Mas também, hoje, o artista tem que ser empreendedor. Toda profissão, se você não tiver autonomia, se você não faz o seu sonho para frente, não toca, não acontece, não cai, não cai do céu. Então, assim, o preconceito, né? A gente vai falar aqui do preconceito, então, o artista sofre preconceito. Dentro da arte, existe um preconceito por ser outra cultura também, que não é o que está estabelecido, porque na Bahia você tem que tocar os instrumentos da África subsaariana, né? Então, tudo isso o pessoal acha muito bonito e tal, mas o mercado é restrito. Simplesmente, o fato é... falta de um intercâmbio, falta de outro... o Brasil tem pouco intercâmbio cultural. É um processo... é uma amenação, né? Vamos dizer assim, que existe. E o santo de casa, fez milagre? Com a mãe, com o pai? É, aí com... não, com a mãe, com o pai, a gente... é o processo de amadurecimento de qualquer ser, né? Claro que eu tenho uma formação também acadêmica, sou formado no Comércio Exterior. Oh, eu não sabia disso. Interessante. O que me ajudou muito... Formado em economia? Em administração. Administração, desculpa. O que me ajuda muito. O Comércio Exterior, então, lida com a administração. É. Tá certo. Administração, com o Comércio Exterior. Tá. E que me ajudou... Pela UFBA? É, não, pela... o esconde caiu. E atua profissionalmente? Atuei, já atuei, mas o estilo de vida que os tambores me trouxeram, né? Que é uma escolha. Dentro do preconceito, a gente analisa muito assim, né? Rapaz, olha só. Do mundo, eu tô no Brasil. O Brasil, aquele Brasil, né? Porque o Brasil sofre no preconceito lá fora. Se a gente for, a gente vai ver. Amo e odeio o Brasil. O brasileiro. Do Brasil, eu tô na Bahia. Poxa, a Bahia é discriminada também no Brasil. Amo e odeio a Bahia. No Nordeste, quer dizer, no Nordeste. Amo e odeio o Nordeste, acho que eu odeio mais. Porque eu amo. E do Nordeste, eu tô na Bahia, que também é discriminada. E da Bahia, eu tô em Salvador. Que da Bahia, em Salvador, é discriminada. Ah, eu não sabia disso, é? É. Não sabia. Não. Mas é aquela discriminação, assim, sutil. Porque ela ama e odeia. Sim. Ela não gosta, mas tá todo mundo lá, né? Continua influenciando pela beleza de ser. Então, o artista é isso. Amo e odeio, né? A liberdade que a arte ele traz. A riqueza espiritual que isso traz, a riqueza humana de você ter qualidade de vida. Pô, eu vivia numa gravata, né? No escritório, né? Aquela coelha de seda, né? De seda. O que é válido, assim, que as profissões são válidas, é apenas uma escolha de caminho de vida. Que é a música que trouxe essa liberdade, né? Uma liberdade que eu experimentei e paguei pra ver. O preço não é baixo, é alto, mas é baixo porque a realização pessoal é muito grande. Não, tudo bem. Existe a realização pessoal, que é muito importante na vida, mas existe a realização pessoal que depende do financeiro. Então, como é que foi essa mudança? Tá dando certo? Tá tranquilo? Não, tá dando certo. É por isso que eu digo, temos que ser empreendedor. Eu uso meus conhecimentos dessa formação. Você tá vindo pra cá, inclusive, fazer um curso. Um curso. Claro. Não há um movimento, né? É som profissional. É um caminho que eu tava, eu sou um profissional. Então, a gente constrói a imagem, a gente tenta se aperfeiçoar. Vai indo. E a sua mulher é dançolina? Bailarina também. Bailarina, perdão. E sendo bailarina, ela, obviamente, compreende perfeitamente o seu trabalho. Até porque uma das escolhas, né, pra ser, eu cheguei nela, ou ela chegou a mim, também, eu ponho no meio desse tamborzinho, me enxergou, e pôr ela ter afinidade. Porque, às vezes, acontece de a profissão ser distinta, as metas de vida distintas, não chega, não afiniza, né? Uma pessoa muito, uma, que tá focada, assim, na realização financeira, dificilmente ela vai encarar profissionalmente a arte, porque ela não tá querendo pagar esse preço. Bom, agora vamos falar no seguinte, como é que é você no mundo tecnológico, tecnologia de informação? Eu vi o seu site, tá bonito? Temos que saber se tá atualizado, se tá em conteúdo. Você existe, existe hoje o Facebook, Orkut, blogs, fotologs, inúmeras atuações que você mais fez, no caso do músico, tá? Como é que é esse mundo pra você? E se esse mundo te vende bem? Ou seja, se te proporciona mercado de trabalho? Com certeza a tecnologia é favor da humanidade, né? Só um depoimento, ele tá dando essa entrevista pro blog Música do Detalhe, tem um local, troca de ideias, no Facebook, com Ona Gaia, que é uma bailarina, certo? Daqui de Brasília. Inclusive nós vamos entrevistar ela no momento certo, que ela tiver também uma pauta, uma agenda, que as nossas agendas são corridas, mas o Facebook trouxe esse músico, esse professor, esse homem espiritual, um homem que lida com esses tambores todos, ele trouxe pra cá. Então, a minha pergunta procede. Eu tô falando, assim, de você na área da tecnologia de informação, exatamente porque eu quero saber se você atua bem e se você utiliza bem muitos, que inclusive o nosso blog é gratuito. Você tá entendendo? Eu faço o que eu quiser, eu posso postar material. Eu tenho dois canais no YouTube onde eu não pago nada, onde eu posso postar material acima de 15 minutos. Tá entendendo? Líder. Então, eu quero saber se você usa bem muitos. Bom, agora mesmo estamos usando tecnologia no dínamus, nas câmeras, no retorno. E outra coisa, hein? Um pouco de recurso. Uma câmera digital simples, um microfone, outro microfone, uma mesa de som e um gravador digital. Antigamente, precisava de luzes, câmera ação. Obviamente, tá um pouco escura a imagem, eu vou trabalhar ali no Windows Movie Maker, que é muito simples a gente trabalhar. Então, fala agora. É o parâmetro artista, trabalhamos com luz ancestral, mas a tecnologia nos eleva, né? Pra, pelo menos, não iguala e faz a informação fluir. E proporciona o mercado de trabalho? Portanto, hoje é, se não tiver isso, é impossível você ser autônomo dentro do processo. Porque é justamente isso, é isso que gera. Você vê tribos, né? Tribos hoje conectadas e mantendo sua sensualidade em perfeita harmonia. Prêmios? Aqui, a tecnologia aqui. Olha aí. Olha aí. Vai mostrar aqui. Se não domina, ele já é um presente pra você também, que é o método intuitivo para tocar PEPAC, que graças à tecnologia... DvD-ROM. Tem um DvD-ROM. E é baseado no processo ancestral. Olha só, tecnologia DvD-ROM com um processo díquido de aprendizagem. Dá uma honra, Fede. É um prazer. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu ia te perguntar tecnologia de informação. Aí vem aquelas perguntas que todo jornalista tem que fazer. Prêmios? Você já teve prêmio, assim, por ser... Por militar nessa área? Ou reconhecimentos, assim, de... Inclusive do mundo árabe? Você está entendendo? No exterior, se você já foi ao exterior também fazer workshops e tal. É bom citar isso para o pessoal que está nos escutando. É. O mundo árabe é um mundo... O mundo oriental, em geral. Ele é uma tradição milenar, né? E você... O que é reconhecido? São os mestres, né? E um mestre ali... Um mestre... Para ser considerado um mestre desse instrumento... Qualquer um desses é de 25 anos. Que está a vida toda lá. Foi lá. Então... Quanto tempo você toca? Eu toco profissionalmente desde 1997. Vamos fazer as contas. Só que eu tenho mais tempo. Só profissionalmente. Então vamos fazer os cálculos aí. Isso aí já está há algum tempo. Já está há uns 15 anos. Mas aí você falou com ênfase no negócio. 25 anos lá. Lá. Lá fora. Por quê? Dificilmente... Temos que ser realistas, assim... Eu posso... Eu... Num mundo árabe... Eu posso ser reconhecido, por... Por... Trazer, assim... Pô... Pela militância, né? Que é uma militância, assim. Você trazer isso. Mas... Jamais o reconhecimento que eles fazem é aos mestres, né? Eles são os reais. Eu entendi o que você falou. Então... É... Aqui o reconhecimento... Mas, por exemplo... Fala na net. Do tipo... Por exemplo, esse método, né? Aqui são técnicos que eu conheço muito de forma familiar. De pai pra filho. Então a gente abre. Então não raro algumas famílias brasileiras... Brasileiras... Teu pai tocava? Hã? Teu pai tocava? Não. É isso. Exatamente. E aí que tá o processo. Porque... É... Pra você chegar nisso aqui, é uma coisa tão fechada... É um trabalho espiritual. O de chamar de homens. E você vai e encontra muitos interesses, né? O Stink, em um dos DVDs que eu tenho, ele utiliza um músico que toca, me parece, um desses instrumentos. Ou um instrumento que é uma variação desse, alguma coisa assim. Até o nome dele é... Meio Zahá. Então, não sei. Algumas coisas assim. Tá? Você já tocou com grandes músicos brasileiros na área de percussão sendo contratado exatamente? Porque eu tenho músicos, por exemplo, que contratam pessoas na área da tábola, tábola indiana. Você entende músicos assim, da MPB. Você entende, a Joyce já gravou muito com o Tabla indiana, essas coisas todas. Você já tocou com essas músicas alguma coisa? É, eu já toquei com o Tony Mola, né? Que é o criador do grupo Bragadá. Fez um sucesso no Brasil todo. Ele também tem uma ligação com o Derbach. A gente já teve essa oportunidade. O próprio Carlinhos Braula. Sim, isso. Ele tem escola de percussão, né? Parceria com o Tony Mola. A gente já também atuou. Agora, assim, claro que a gente quer colocar mais em evidência. Embora a tradição do instrumento, né, cai de encontro também, né? Sim, mas você é um brasileiro. Claro. Tá? Que fez comércio exterior. Que começou a tocar. Você tá indo aqui. Eu sou a tudo. Então, você pode colocar esse instrumento de diversas formas. Sem dúvida. E eu não estou fechando nisso. Eu gosto de estudar tradição. E gosto da inovação. Eu gosto... O artista tem que ter identidade. A tradição é bom te dar base. Mas você tem que ter identidade mesmo. Isso, né? Então, nós parceiros estamos abertos. O caminho é esse, né? Talvez falte ainda informação do próprio meio artístico ainda sobre isso aqui. É, eu tinha pouca informação. Então, assim, por exemplo, no teatro, né, lá em Salvador, a gente coloca esse instrumento. Ele é sempre bem-vindo, né? E as propostas aparecem. Mas, claro, ainda não tem no Brasil um derbaquista que esteja ou um cara do mundo árabe, assim. A tábua indiana tem mais acesso. Tem mais penetração, mais conhecida, não é? Então, assim, de certa forma, a cultura indiana é linda e tudo mais, mas ela também caiu nas graças da mídia, né? A gente tem, assim, movimentos em relação com a cultura maricrista, né? Isso aí é. É verdade. Yoga e tal. Então, claro que é mais visto. Até o monóvel. Ao passo que, vou deixar só esse pontinho registrado, que a cultura árabe vem sendo, é mesmo, pisada pela mídia. Porque a gente só veio do mundo árabe, desse mundo magnífico, terrorista, né? Então, tem um preconceito, né? Agora, uma coisa importante aqui. Duas coisas que eu quero perguntar. Preço, no Brasil, de instrumentos, tá? Onde se encontra? Pra que nossos, as pessoas que estão assistindo, possam falar. Bom, me interessei, quero adquirir. Aí, ele vai, te escuta aqui falando e depois te vê tocando. Nós vamos botar no nosso blog. Então, preço, onde se encontra? E qual o mercado de trabalho? Ou seja, acompanhar. Eu falei primeiro, dançarina e bailarina. Existe diferença, não é? É, é uma terminologia que eu não concordo também. Cancestralmente, o termo é dançarina. Certo. Só que, no processo, existe também uma certa ocidentalização. É uma polêmica nisso, que eu não entro muito. Mas o termo, o jargão, né? Do mercado, porque via bailarina. E algumas podem se sentir ofendidas, se chamassem de dançarina. Embora, na essência, é a dançarina. Então, vamos lá. Preço, onde se encontra e mercado de trabalho. Onde é que um derbachista vai tocar? Onde é que ele vai fazer? Instrumentos árabes, né? Aqui no Brasil é um problema. Instrumentos, é um problema. É difícil. Bom, um derbach, eu diria semiprofissional, você consegue numa faixa de 350, 400 reais. Bom, onde comprar? Você entrou no site, né? Eu vendo o método, mas ano que vem, já em janeiro, já de primeira mão pra você aqui, a gente vai estar colocando uma loja. Que maravilha! Vamos tentar fazer também distribuição Brasil T, para quem vende, né? Tem uma rua em São Paulo, que é a famosa... 25 de março. Ah, não, 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 é perto do Hospital das Clínicas, eu não lembro agora o nome, mas lá tem muitas lojas de música. E tem uma só de percussão, que eu me lembro, eu vou muito lá, né? Pra comprar meus violões, minhas coisas, apesar de que eu compro tudo em Nova Iorque. Mas essa rua, sabe? Essa rua, eu queria te perguntar. Ela é, você pretende passar, ou seja, você vai ser o representante da empresa tal, do mundo árabe, e lá de Salvador, você pretende distribuir pra revendedores? Quer dizer, na verdade, assim, essas empresas que vendem violão, ou instrumentos, eu diria comuns, é a palavra comum, né? Quer dizer, guitarra, violão, dificilmente você vai encontrar nenhum desses estudantes aqui. É verdade. Raramente, muito raramente, o Brasil todo. Vamos botar o Brasil como uma festa de São Paulo, né? Porque ele tem a maior comunidade árabe e tal. Você também não encontra o derbac, sobretudo esse, formato egípcio, iraniano e tal. Às vezes você encontra um barulho, olha lá, que é outro formato. Mas não acha, você já deve ter essa experiência. Então, também porque o mercado não tem uma demanda, assim, que justifique. Na verdade, até tem uma demanda, mas não é uma coisa tão comum. Então, quem trabalha com esse mercado, ainda remete a outro tipo de ancestralidade, parecendo, assim, um caixeiro que é a gente. A gente tem que ir até o país, né? É o que eu já... Estamos em contato, assim. Egito, eu... Mas você vai lá pra comprar e traz... É, vai lá, você tem que ver o instrumento, a qualidade, negociar... Sim, mas aí como é que fica a questão da entrada no país? É, tem que ter um posto, tudo, você tem que ter uma estrutura... Então, você vai, você tem uma empresa. Exatamente. Vai ter uma loja em Salvador. Uma loja, uma loja virtual e também... Muito bom. Só que queríamos isso. Aí, alguém trazer a presta... Quatrocentos. É, quatrocentos. E esse aqui, deve estar numa faixa de uns oitocentos. E aqui? Bom, esse frame aqui custa oitocentos reais. Pela qualidade, né? No Egito, aqui, eles são ocidentais esses, né? Parece que é fabricado não há nenhum momento. Não, tudo bem. E tal. Mas um... Lá fora é muito barato. Se você for no Egito, um vendia é muito barato. Mas o preço que você compra tanto seria de lá fora? Estou dando um preço daqui. Ah, beleza. Brasil. Tudo bem. E aqui eu já vi vendido a mil reais. Aqui eu acredito que eu não deixo uns seiscentos reais, setecentos. O Nair realmente tem que procurar você... Não deixe aqui, deve sair uns trezentos reais. Se o vendido for barata, né? Eu fui uma vez, ó, buscar comprar um violão, tá? E eu sou um músico popular, tá? Eu leio cifras, não leio, eu não leio partitura. Bom, ao comprar o violão, eu levei um amigo meu que tinha estudado um conservatório de música em Belo Horizonte. E ele olhou muito, além das cordas e dos trastes e tudo, ele olhou o trabalho que era feito nessa área. Você está entendendo? Aí ele olhou e falou, olha, esse violão está belíssimo. Inclusive, olha o detalhe desse trabalho, que é feito ali na boca do violão, ali em bolo, ele tinha, né? Aí ele falou, esse você pode comprar. E é um belíssimo violão. Até hoje eu tenho, né? Eu queria te perguntar se também influencia, você entende o trabalho, tá? Aqui, desta área, desta área também, se vocês podem ver um pouquinho aqui, ó, tá? Interessantíssimo. Fazer o pé, ó. Tá? Se isso influencia na qualidade do instrumento também. Bom. Olha, peraí, peraí, nós vamos para a parte 4, tá? Porque já deu aí os seus 25 minutos, eu não quero perder as coisas. Então, daqui a pouco a gente volta falando dessa parte que ele chamou de luthieria, na questão do violão, eu não sei como é que ele vai chamar aqui, tá? Se isso influencia na qualidade do instrumento. Daqui a pouco a gente volta. Então, daqui a pouco a gente volta. Tá? 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 Obrigado.